E aí pessoal, beleza? Esse aqui é um vídeo bem simples só para explicar sobre essa torre de exercícios aqui da Polimed. Eu paguei uns 850 na época mais ou menos e ela é muito boa. Eu consigo fazer praticamente tudo aqui, se não for tudo. Se você tiver o mínimo de conhecimento de musculação e criatividade, com pouca coisa você monta uma academia em casa. É claro que eu fiz umas modificações nessa torre. Bom, aqui eu só estou mostrando o que eu bolei aqui para fazer os meus exercícios. E eu moro em apartamento, então eu moro sozinho e peguei esse quarto aqui para transformar em uma academia. Então, o que eu fiz diferente nessa torre? Ela não era preto, ela era cinza e eu troquei o estofado dela por esse estofado preto que ele é antimofo. E o que eu fiz também? Eu fixei ela no chão para ela ficar bem mais firme. Tirei aquele engate que tinha para ela desmontar, porque eu vou usar ela só assim, então para mim era interessante ter aquilo. E sem aquela parte eu serrei, então ela consegue inclinar mais. Para fazer a supina inclinada é bem melhor. Eu fiz umas modificações nela, eu furei aqui, vou colocar uma barra de ferro para ela subir mais. Mas, acerrei esse cano aqui e era aqui, tinha dois, tinha uma linha ali que fixava o apoio de braço e a torre. Mas eu tirei para deixar um aqui, porque eu coloco a torre aqui para fazer os outros exercícios de parte de trás do ombro. Enfim, poderia fazer aqui sim, mas eu precisava compensar muito com os suportes. Então, assim, está ótimo para mim. E eu pintei já ela uma vez, eu tenho ela uns 3 anos e meio, mais ou menos, 4 anos, não sei, por aí. Então, aqui pessoal, o que eu gastei aqui? Os valores, né? Pesos. Então, tem 4 de 10, 4 de 5, 4 de 4, se não me engano, 4 de 2 e 4 de 1. Então, aqui tem uns 80 e poucos quilos. Eu paguei uns 700 reais nos pesos emborrachados, porque eu moro em apartamento, né? E tudo gambiarra, para não fazer barulho, né? EVA, entende? Enfim. Então, com 850 no aparelho. Aquilo ali, eu comprei para fazer abdominal da Polymesh também, na época eu paguei uns 160 e eu uso ele para fazer um monte de coisa. Exercícios de costas, eu deixo ele como se fosse uma prancha inclinada, deito para fazer costa não, é ombro. Se eu falar para vocês todas as coisas que eu faço aqui, e foi tudo gambiarra, eu uso isso para fazer sissi squat, né? É o nome, eu acho. É muito bom. Então, por exemplo, isso daqui eu fiz também, esses apoios de barra, o certo não era nem usar, né? Mas, enfim, na época eu usava, eu fiz com aqueles colchãozinhos de yoga, comprei dois, passei aqui em volta, colei, cortei, pus o couro aqui. Fui fazendo umas modificações, ela não tem essas coisas. Fui fazendo. Vou colocar aqui os pesos. O que mais? Comprei, ah, comprei isso daqui no Mercado Livre, que é para fazer panturrilha, fiz uns pesos ali com cimento, revesti com EVA. Saco de pancada ali que eu vou colocar em breve. Pena que não dá para colocar aqui, porque é muito pequeno. Mas eu vou dar um jeito de colocar em algum lugar a bola, porque aí eu posso encostar a bola na parede, fazer agachamento. Dá para fazer agachamento aqui, flexora, extensora, dá para fazer tudo. É muito bom, é muito bom. E eu fiz um monte de coisa a mais. Por exemplo, eu fiz esses pegadores aqui diferentes, que elas só vêm com esse. Então eu peguei uns ferros, entortei, foi difícil, mas deu certo. Comprei umas borrachas, revesti, certo? Corrente, dá para fazer. É isso aqui, para fazer costas, né? Dá aqui para pôr na porta. Coloquei essas borrachas aqui para não danificar a porta. E é isso, aquilo ali é madeira que eu fiz, é vestido. Cálcio também, para o agachamento. Está bem improvido esse vídeo, mas é só para ter uma ideia, certo, pessoal? Depois eu vou deletar esse vídeo, vou fazer outro vídeo melhor, explicando melhor. Isso aqui é só para dar uma satisfação para vocês. Essa aqui é a máquina. Eu recomendo. Então o total foi 750, mais ou menos, 450, com 150, mais 120. E é isso. Os espelhos, tudo espelho de R$ 9,90 na promoção. Aí, quantos espelhos tem? Eu acho que tem 12 espelhos. Eu gastei R$ 120,00 para ter uns baita de uns espelhos. Então assim, tem que improvisar. Em vez de eu comprar quadro, eu imprimi a imagem. E colei na parede R$ 3,00 para imprimir as imagens. Então você tem que improvisar. A bola foi R$ 30,00, eu acho. O suporte foi R$ 10,00 no Mercado Livre. Então assim, o que eu tenho aqui? Um quarto de apartamento. Dá para fazer todos os músculos aqui numa boa. E deu muito certo. Então dá para fazer ali, até as partes da lateral da coxa, com aquele suporte ali. Prendo a torre ali, faço com a perna, faço com a torre, parte de trás do ombro. Cara, dá para fazer tudo. Depois eu faço com outro vídeo melhor. Um exercício muito bom de perna, dá para fazer com aquela suporte ali. Não lembro se eu já falei do C-C-Square. E é isso. Resumão, assim, em geral é isso. Recomendo muito a compra do aparelho. É muito bom. Nunca tive problema com ele. E eu modifiquei ele, né? E está tudo certo. Dá umas rangidinhas de vez em quando, mas... Tudo bem. Eu achei aquelas caneleiras, vocês acreditam? A academia que estava fechando. Eu ia mudar e estava descompensado o peso delas. Eu remendei tudo, balanceei elas. Pus areia para ficar pesado na medida, né? E é isso. Se improvisar, dá para fazer muita coisa. Então, assim, se tiver o mínimo de conhecimento de exercício, Criatividade, disposição, né? Não tem desculpa. Dá para treinar aí, ó. Então é isso. Espero que tenha ficado... Assim, ter dado para dar uma ideia, né? Ali, peso de cimento, ó. Revestido. É isso aí, pessoal. Valeu. É um vídeo que eu estava devendo aí para um pessoal que tinha perguntado sobre esse aparelho. Agora eu vou aprender como é que posta vídeo, né? Nunca postei. Falou. E aí E aí